Boa noite, tudo bem por aí? Que prazer começar mais uma semana ao seu lado aqui no canal da Esperança. O Identidade é o seu programa de entrevistas, boas conversas, exibido de segunda a sexta, sempre às onze e meia da noite. Você também pode conferir os nossos episódios a qualquer hora do dia no NT Play, né? A nossa plataforma de streaming que fica disponível aí todo o conteúdo do Identidade, de todos os programas da Novo Tempo na íntegra. Você assiste e ainda compartilha com seus familiares e amigos. Fica aí a dica pra você, tá bom? O nosso convidado de hoje tem uma trajetória de vícios, hábitos ruins, más influências que o levaram ao consumo de drogas muito pesadas. Você sabia que a palavra vício, ela vem do latim, significa falha ou defeito? É um hábito repetitivo que destrói ou causa um prejuízo a quem é viciado e também aos que convivem com ele. Aí eu tenho que te apresentar aqui, ó, esse guia de estudos da Bíblia que fala sobre saúde. É o Fique Leve. Tem um capítulo aqui falando exatamente sobre isso. É bem na página 70 aqui dessa revista, esse guia de estudos. Tem, inclusive, uma lista de atitudes que podem caracterizar o desenvolvimento de uma dependência. Por que as pessoas se viciam? Como vencer o vício do fumo, o efeito, né, do álcool, o uso de drogas e, ao final, uma mensagem bíblica sobre você e o seu Criador? Então, assim, ó, se eu fosse você pedir agora mesmo o seu exemplar aqui do Guia de Estudos Fique Leve, que pode te ajudar a enfrentar o que você está passando nesse momento. Você não precisa pagar nada pela revista e nem pelo envio até a sua casa, tá? E para receber, é só entrar em contato com a gente ligando em horário comercial para 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1. 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1. Ou você manda uma mensagem agora mesmo no nosso WhatsApp 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Você faz o seu contato e a gente atende a você com todo o nosso carinho, tá bom? A história do Marcos começa em São Luís do Maranhão. Filho de uma família tradicional, teve uma infância feliz, mas a separação dos pais o impactou. Ainda adolescente, ele enfrentou o pior que o mundo poderia oferecer. E, em meio a uma angústia e um aprisionamento, Deus o resgatou. E hoje ele trabalha para ajudar outras pessoas naquelas condições em que ele se encontrava. Em 30 segundos, eu recebo o Marcos para me contar essa história. Então, você não pode sair daí. De volta aqui o Identidade e eu já estou recebendo o Marcos. Tudo bem, Wagner. Uma alegria estar aqui participando desse programa. Opa, alegria nossa. Alegria nossa mesmo. Sempre bom ouvir mais uma história de uma vida transformada, né, Marcos? A gente sabe, né, estava contando aqui para o pessoal quando abriu o programa, você tem uma, na sua trajetória, uma marca muito profunda do uso das drogas. Você se envolveu profundamente no uso das drogas. A gente vai contar um pouco sobre isso. Você também conheceu o projeto Pró-Vida, que foi um marco muito forte. E a gente vai falar mais especificamente sobre isso. Mas parece que o grande gatilho que te levou a esse início do uso das drogas era uma questão familiar, né? A separação dos teus pais te impactou muito, é isso? Ao longo da minha infância, eu tive uma infância muito feliz, onde meu pai proporcionava junto com minha mãe todas as coisas que a gente precisava. Entretanto, eu acho que de alguma forma, eu não soube lidar com a separação deles aos 12 anos e acabei, ao invés dos fins de semana, estar na casa dos meus avós paternos, que é onde havia disciplina, regra e espiritualidade, eu preferi estar na casa dos meus avós maternos, que não havia regra nem disciplina. E logo ali, eu tive a oportunidade de ser como que adotado por um tio que tinha uma idade um pouco maior que a minha, uns 18 anos, mas já trabalhava e me levava aos barzinhos, ao cinema. E eu fui fazendo ali as primeiras experimentações junto com as experimentações da escola, que era a questão do álcool, do cigarro e logo um pouco depois a maconha, que nós chamamos de portas de entrada, né? É, a gente percebe, conversando com algumas pessoas que se envolveram, né, nesse universo das drogas, que o álcool, que para muita gente parece inofensivo, ah não, eu bebo aqui, mas é só socialmente e tudo mais, para algumas pessoas é realmente a grande porta de entrada, né? Existem até estudos que falam de uma propensão genética ou não para isso, mas o fato é que muitas vezes as pessoas começam em drogas que são mais devastadoras, inclusive, pelo álcool por essa porta de entrada e foi o que aconteceu com você, né? Exatamente porque as pessoas fazem muito pouco caso disso. E só para vocês fazerem uma ideia, o álcool mata 200 milhões de pessoas por ano ao redor do mundo, por mais de 200 doenças relacionadas ao consumo. O álcool mata mais do que a AIDS, a tuberculose e a violência juntos. E isso é dados da Organização Mundial da Saúde. Impressionantemente também, o álcool, ele no trânsito a gente já mata mais do que a guerra do mundo todo, e metade é por causa do álcool. Mata mais pessoas, destrói mais famílias, desperdiça mais dinheiro do que todas as outras drogas juntas. E a gente precisa falar sobre isso porque o tabu, ele é em prejuízo nosso. Com certeza, com certeza. Agora, o Marcos, você, numa certa altura da vida, conhece uma amiga casada com um traficante de êxtase e traz essa droga de fora do país, inclusive, para você, né? Pois é. Você sabe que esse era um período que eu tentava, existe um termo que a gente usa, viver um contexto de usuário recreativo, que você passa a usar droga, mas nem todo mundo sabe porque você faz isso de forma bem comedida, controlada, né? Existe esse período em que as pessoas acreditam que elas vão continuar o resto da vida assim, controlando o uso. E eu também vivia um conflito existencial, porque eu já tinha lido a Bíblia a primeira vez, eu tinha 10 anos de idade. Aos 15 anos, eu já tinha lido a Bíblia a segunda vez. A leitura foi algo muito bom que o meu pai trouxe para nós. Então, eu fiz uma escolha deliberada. Eu admirava muito aquele Jesus, mas eu não queria um conflito com ele. Então, deliberadamente, eu decidi seguir esse caminho. Lógico, baseado na arrogância, às vezes, da juventude, de achar que quando quiser ele para, eu controlo. Mas foi como você disse, uma ex-namorada que voltou da Europa, estava casada com traficante de éxtase, me procurara para que eu pudesse apresentar a juventude dourada de São Luís para eles num contexto social, de diversão. Porque aqui em São Luís eu já fazia uso com um casal de amigos. era um militar e uma professora de inglês. Então, a gente tinha amigos em comum, nós éramos uma turma entre 8 e 10 pessoas, mas só nós três fazíamos esse consumo meio que social. E aí, quando eles voltaram, eles abriram comigo a situação. Ele traficava o éxtase dentro da mala do irmão dele, que era piloto da companhia aérea da Rainha da Holanda. Eu não sei como essa droga não era revistada, mas ela ia para Fortaleza, eles traficavam lá, ganhavam dinheiro lá e vieram gastar dinheiro numa temporada aqui no Maranhão, mais ou menos um ano. Então, era, Wagner, mais ou menos 2 mil reais naquela época de drogas corrodia a média de consumo. Lógico que eu não tinha esse padrão para manter esse padrão de consumo, eu não tinha condições. E quando eles voltaram para a Europa aí caiu a ficha que eu estava dependente das drogas e, de fato, tive que migrar para uma droga mais potente e mais barata, que era o crack, foi onde eu a fundei. Depois desse período, você casou, você teve filhos, você trabalhava, né? Mas, mesmo assim, não deixou o vício. Mesmo com essa responsabilidade de ter uma família, ainda continuava com o seu vício e, inclusive, o seu trabalho não conseguia mais manter o seu vício, né? Como é que ficava essa situação agora sendo um pai de família, Marcos? Eu gosto de fazer a analogia de que a dependência química tem a mesma dinâmica da árvore do bem e do mal lá no Éden. Quando a gente observa, por exemplo, Eva, que era santa espiritualmente falando e perfeita fisicamente falando, foi a falta do controle do desejo, do prazer. O texto diz que a árvore era desejável e aí envolve prazer nessa questão. No primeiro momento, esse prazer, seja da droga ou de qualquer outra coisa que tire o controle, a autonomia, existe um termo na Bíblia, domínio próprio. Qualquer coisa que venha a controlar isso, a gente pode contextualizar como droga. Então, quando eu vejo a árvore do bem e do mal, quando eu vejo o pecado ser introduzido no mundo, essa é a mesma dinâmica da droga. Tanto que hoje nós somos dependentes do pecado, né? E só Jesus é o tratamento e a verdadeira cura, a libertação pra esse problema. Então, eu vivia uma angústia muito grande, Wagner. A minha mãe, às vezes, conversava, chorava, implorava pra que eu mudasse e eu, embora quisesse, eu não conseguia. Eu estava dependente e naquela época eu não tinha consciência disso. Eu tive que estudar pra poder ter essa conscientização, pra poder ajudar as pessoas, tanto que estão aprisionadas, quanto aquelas que não estão pra não se tornarem. Então, eu dizia pra ela, Mãe, um dia, se eu tiver a oportunidade de me libertar das drogas, eu vou tentar ajudar as pessoas a entender o problema das drogas, a dependência química, que é uma doença incurável, progressiva e mortal, segundo a Organização Mundial da Saúde. É normal uma pessoa que depende da droga usar droga. O que não é normal é o Roberto estar aqui há 12, 13 anos sem usar droga. Então, cientificamente falando, eles não conseguem compreender, especialmente os especialistas que hoje eu lido, porque eu participo de fórum estadual de prevenção de políticas públicas sobre drogas. Eu tenho uma cadeira no Conselho Estadual, aqui no Maranhão também, de políticas públicas sobre drogas. E a minha história pra ciência é meio que complicada de entender. Só pra você fazer uma ideia, eu me lembro de um psiquiatra que disse uma vez que se eu estivesse falando a verdade, ele se referia à quantidade de drogas que eu usei, eu era pra ter algum resquício psicótico. Como aparentemente eu não tenho, ele disse que eu era pra ser um caso pra congresso de psiquiatria, pra congresso de medicina. E lógico que a gente louva a Deus, porque sem Deus o homem pode chegar a níveis inimagináveis. Mas pela graça de Cristo, esse mesmo homem pode ser reerguido. Eis aqui um homem que chegou no fundo do poço, mas que no poder de Deus conseguiu se libertar. É, a gente tá falando de um milagre, né? É um milagre você tá aqui e livre das drogas. E a gente vai entender como esse milagre se deu, como é que você se permitiu deixar que Deus atuasse na tua vida e te tirasse desse mundo das drogas, pra inclusive hoje desenvolver um trabalho ajudando outros a também deixarem as drogas, a gente vai entender no próximo bloco. Então, você aí de casa, não saia daí, eu volto com o Marcos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. De volta aqui ao Identidade, a gente tá conversando hoje com o Marcos. O Marcos, ele viveu muito profundamente a dor da separação dos pais. Decidiu ir morar com os avós, numa casa onde não existiam muitas regras. Foi criado, né, adotado ali por um tio, que já era usuário de drogas. E, através do álcool, teve a porta de entrada pra uso de muitas substâncias químicas. E a quantidade de substância química que ele colocou pra dentro do corpo, hoje é um milagre que ele esteja aqui falando com a gente e liberto do uso dessas drogas. Aí, Marcos, eu queria entender o seguinte. Você me falou, né, que desde muito cedo, desde pequeno, você teve contato com a Bíblia, com os ensinamentos de Jesus. Aquilo era uma coisa legal, uma coisa que você gostava, mas não conseguia decidir ficar com essa verdade e abandonar a rotina que você vivia de drogas, festas e tudo mais. Mas, me conta como é essa experiência, porque mesmo usuário de drogas, você falava de Jesus pras pessoas. Como é que você lidava com esses dois mundos? Eu vou dar um exemplo. A gente estava aqui numa fazenda, numa casa de praia, regado por música, drogas, e, de repente, aquele céu estrelado me inspirava pra eu falar das visões do céu, dos contratos que os profetas tinham com os seres sobrenaturais, como os anjos. E aquilo, eu me lembro que, em algum momento, eu dizia assim, gente, mas é bom a gente parar por aqui, porque, nesse contexto aqui, é profanação, e eu não quero ter que pagar mais caro pelo meu pecado. Mas eles não deixavam, eles diziam, não, não, continua, a história é linda e a gente quer saber. Você sabe, Wagner, impressionantemente, se nós éramos uma turma de dez pessoas, hoje metade está na igreja. E alguns destes vieram até a mim agradecer, porque aquele foi o primeiro contato que eles tiveram com as coisas de Deus. E eu fico muito feliz, porque não é que Deus me tornou ou me fez ser uma pessoa como eu era. Eu fiz uma escolha, essa escolha estava errada, mas eu sempre fui apaixonado por Jesus e pelas coisas de Deus. Eu só não queria um compromisso com Ele. Paguei um preço muito alto por isso, pela minha arrogância, a juventude, ela tem que ter esse cuidado, a pretensão de achar que ele deve ser independente de Deus. Porque quando a gente tenta ver um Deus ditatorial, que tenta acercer o prazer através das escolhas erradas que a gente faz como justificativa para isso, depois que a gente sofre como consequência dessas escolhas, a gente entende que Deus, Ele apenas quando diz não farás, Ele está dizendo para que eu seja verdadeiramente livre, feliz e saudável. Hoje eu consigo enxergar assim, infelizmente, após uma maturidade adivinda da dor, mas não necessariamente os jovens precisam sentir essa dor, consequência do pecado, para ter que aprender isso. Você, inclusive, chegou numa situação tão profunda de que você tinha vontade de morrer. Nessa situação de buscar completamente uma liberdade, você estava tão aprisionado que não queria mais continuar vivendo. Esse é um adendo importante da gente colocar na tua história também, né? Muito importante, 15, 20 minutos de entrevista nunca vão conseguir transmitir o verdadeiro sofrimento que eu causei para a minha vida, para a vida das pessoas que eu mais amava e de que mais me amavam também. A gente precisa dizer isso. Talvez aqui esteja a oportunidade das pessoas entenderem que alguém que hoje sofre por dependência química na sua família ou no seu ciclo de amigos, esse alguém vai precisar de você como uma mão estendida para ela se libertar e sair de onde ela está. Foi um olhar de amor que chegou até a mim e disse eu amo tanto você que eu queria te ajudar e queria saber se você aceita essa ajuda. E eu me lembro que uma vez antes mesmo de ir para o ProVida a primeira vez, na primeira tentativa, eu suprimi uma pedra de craque bem grande e imaginando o seguinte, bom, eu vou me tratar eles não sabem que eu vou, não disse para ninguém e eu vou dar um prejuízo para me vingar daquilo que eles fizeram comigo. Só que como eu fugi do aeroporto, eu não consegui embarcar, me deu uma crise de abstinência, eu tive que voltar para aquela realidade e agora eu estava exposto a uma vingança dos traficantes. E eu me lembro de uma crise de muita vontade de usar e só tinha drogas lá perto daquele local. E eu encontro nesse dia exatamente a pessoa que fazia o serviço sujo do traficante que passa de moto e diz assim, ô Marcos, por que você fez isso com fulano de tal? Ele confiava em você. Olha, você sabia que eles me pediram para pagar você? E aí eu me lembro que ele pediu para eu subir na moto. e eu subi, Wagner, eu queria morrer. Eu entendi que aquele era o momento que ele ia me levar para algum lugar e ia me apagar, mais ou menos assim. E ele para exatamente na porta da minha casa. Ele ia me perguntando, onde é que você mora? Eu disse, vir aqui, vir aqui. E quando eu desço na porta da minha casa, ele me olha e diz o seguinte, olha, pediram para eu matar você, mas eu não sei o que está acontecendo comigo e eu não consigo fazer isso agora. Mas não volta mais lá porque eu não sei se eu vou conseguir resistir a essa ordem duas vezes. Então, quando ele sobe na moto e some, aí sim, havia, quando eu entro em casa e fecho a porta, tranco a porta, eu senti o arrepio da cabeça aos pés que me fez ter um medo da morte incrível só naquele momento. E foi ali que eu avaliei que eu tinha perdido já tudo. Meu pai havia dito que não tinha mais filho, minha mãe disse que o médico disse que ela já estava morrendo, minha esposa já havia se mudado com minha filha para uma fazenda de plantação da irmã dela lá na Amazonas, então era muito longe e quando eu olhei para o lado e vi que eu perdi tudo, eu aceitei essa segunda proposta dizendo assim para minha mãe, mãe, eu sei que eu fugi do aeroporto, dei um prejuízo para vocês porque a senhora ia me deixar, mas agora não precisa mais a senhora me deixar, compre só a minha passagem de ida que eu vou. E assim foi, no aeroporto eu me lembro que eu não consegui orar, eu só chorava e escrevi uma carta que um amigo pastor disse que era um testemunho documentado onde eu dizia assim, Deus, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que alguma coisa boa lá tem para mim, o senhor tem para mim, não deixa eu morrer. E Wagner, Deus levou a sério, o Provida é o lugar a favor da vida onde o tratamento feito à base de alimentação natural, espiritualidade, convivência e atividades laborais faz com que o dependente passe por um processo de desintoxicação e transformação. E o trabalho da Adra ali para salvar a vida das pessoas foi indispensável para eu ter hoje vontade de retribuir à humanidade o que do Provida, é o que de Deus eu recebi. Olha, e aí a gente tem um depoimento de alguém que acompanhou você chegando no projeto e te conhece até hoje. A gente vai ouvir aqui a Vasti contando da tua experiência lá no Provida. Oi, Vasti. O que mais marcou para mim o período de tratamento do Marcos foi a sede de conhecimento que ele tinha, o potencial que ele tinha que era imenso. Ele nunca estava satisfeito com a única resposta. Estava no escritório o tempo todo perguntando, perguntando e quando ele concluiu o tratamento e foi embora que ele dividia comigo algumas conquistas e eu dizia mas isso ainda é pequeno diante daquilo que Deus ainda tem para você. E eu fico feliz que ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus e tem ajudado muitas pessoas a encontrar o verdadeiro caminho que Deus possa continuar te usando meu amigo. Fico muito feliz de ter participado da sua história. É emocionante porque ela acompanhou a sua chegada e talvez realmente essa sede pelo conhecimento foi o que acabou te salvando. Acima de tudo claro a oração de muitas pessoas a tua entrega de fato nas mãos de Deus e não só ali gostar dos evangelhos mas tentar viver uma vida realmente imitando a Cristo. Marcos para a gente encerrar hoje você desenvolve um trabalho no Provida ajudando outras pessoas a também conseguirem esse milagre que é a libertação das drogas mostrando que é possível sim mesmo não sendo nada fácil qual é a importância desse trabalho de informação prevenção para o uso das drogas? Eu entendi que eu devesse ser um instrumento de Deus para levar informação prevenção conscientização aos jovens para não caírem nessa armadilha não experimentarem não tocarem não estarem a primeira vez com a experimentação porque ali começa o processo de dependência e para aqueles outros que já estão aprisionados nós fazendo um trabalho de tratamento intervenção poder ajudar eles e essas famílias a se libertarem desse aprisionamento também eu acredito que eu sou uma carta do poder do amor e da infinita misericórdia de Deus a qualquer uma dessas pessoas para dizer a elas que se Deus teve misericórdia de mim e me libertou ele pode fazer isso com qualquer pessoa porque todos são especiais para Deus e Deus restaurou minha vida e minha família também meu casamento amém então eu louvo a Deus dizendo para todas as pessoas acredite porque o impossível é uma das muitas atribuições de Deus e sabe Wagner respondendo definitivamente sua pergunta quando a gente não fala sobre drogas quando a gente não fala sobre sexo com os nossos filhos nós estamos em função do tabu cometendo grave erro porque ele vai sentir mau prazer e vai dizer ei papai mamãe mentiram pra mim eu não morri e vai ir atrás da segunda sensação de prazer então se eu abrir um buraco uma caixa eu tenho que fechar a maneira certa de nós conversarmos com os nossos filhos sobre drogas é embora a droga possa ter uma proposta interessante de prazer não vale a pena você pagar o preço porque ele é muito alto a melhor forma da gente prevenir sobre qualquer problema ou assunto é falar sobre ele claro Marcos olha nosso tempo é pouco a gente tem que ir embora mas eu quero agradecer muito a sua participação é muita história pra gente contar em pouco tempo obrigado e que Deus continue abençoando a sua vida obrigado a você também que ficou até agora com a gente aqui no identidade semana está só começando e a gente se encontra amanhã às 11 e meia da noite se Deus quiser até lá tchau tchau